Salve galera, tudo beleza? Neil Heider aqui trazendo mais um vídeo Games with Gold de abril de 2022 Dia 4? Eu poderia trazer esse vídeo antes né, desculpa pela ausência, pela demora, final de semana foi meio corrido aí Mas tarda mas não falha né manos, segunda-feira tá aí o vídeo pra vocês aí, bastante coisa, algumas coisinhas diferentes Resgatem tudo e mandem pra biblioteca, beleza? Bora pro vídeo Esses foram os 4 games então galera, o Another Sight, o Hue, que já esteve uma vez no Game Pass O Cloning Clyde e o MX vs ATV Alive, um jogo que já foi dado em 2016, repetiram aqui esse jogo E mais uma vez Alive brasileira dando suas periférsias né, esse jogo foi substituído pelo outro E na Live americana entrou esse Outpost Calloc X, mas no vídeo aqui eu vou colocar os dois pra vocês pegarem, que vocês conseguem pegar na região americana aí tranquilamente O bom nesses anúncios do Game with Gold diferentes são esses jogos bem desconhecidos que eu nunca tinha visto falar na vida né Soma pra biblioteca de muitos né, mas o pessoal quer mais títulos AAA, mais conhecidos, mas é um jogo bom esse Another Sight, pelo que eu tava vendo ali É um joguinho de... uma exploração 2D cara, um gráfico bem bonitinho Eu nem cheguei a pegar ainda aqui, o jogo tá bem caro por sinal né, R$112,00 Eu nem resgatei ainda, tá aqui gratuito com Live Gold, primeiro Live Brasileira mesmo Aqui o jogo que foi substituído na Live Brasileira, Cloning Tide Um jogo de R$10,00, um joguinho bem simples aqui Pelos screenshots é um jogo muito tosco aqui mano, mas resgate aí pra criançada aí Não sei se é um jogo de puzzle, de plataforma hein Mas tá aí uma dica pra vocês, esse é um jogo da Microsoft Studios ainda, eu nem sabia desse jogo, da existência desse jogo E aqui tá o jogo que tá na Live Americana, tá R$10,00 na Americana, não tá disponível na Brasileira O Outpost Calloc X Esse aqui parece ser um pouco mais interessante que o... que o outro, né Controla, faz um gerenciamento ali, um management né, dos jogos E esse aqui tem uma peculiaridade, esse aqui tá o jogo free E... achando aqui, tem 3 DLCs dele gratuitas, vou deixar todos os links pra vocês aí A Bounty Hunter Cenário Esse é pacote de mapa né, esse aqui Single Player Deixa eu ver... É, um cenário novo, pra novas fases né, que são pagas ali Gratuitas, o Bounty Hunter Cenário O The Swarm Cenário E... o Fireworks Cenário Os 3 são gratuitos, vou deixar os 3 links pra vocês pegarem Pra vocês jogarem, já tem bastante complemento pra vocês jogarem o jogo completasso aí Continuando aqui, temos o Explosion Man Já foi dado na Brasileira né, uns meses atrás que ele foi trocado Ele tá gratuito na Live da... da África do Sul De novo, de novo, de novo Esse aqui é o jogo do homem né, foi dado o jogo da mulher né, trocado A Mister Explosion Man, né Esse é o primeiro, o clássico né, Live Arcade, Transcend É um jogo bem legalzinho né, mas de tantas vezes Estarem repetindo na Live, todo mundo deve ter já pego esse jogo aí Continuando aqui, temos o Sacred 2 Fallen Angel Ele tá gratuito pra todos né, esse aqui não precisa nem de assinatura Tá na Live Brasileira mesmo Não sei se é um bug isso aqui, que ele já ficou gratuito mês passado né, na Gold Agora tá gratuito pra todos né Peguem aí que é um jogo bem legalzinho Esse aqui deve ser um bug por tempo limitado, que é um jogo bem carinho né Se não pegou ainda, pega aí o Sacred 2 Continuando aqui temos o Space Invaders ID, continua gratuito na Live Brasileira ainda Um jogo de 36 reais, clássico de navinha né Foi dado já, acho que a terceira vez que foi dado esse aqui E nesse mês tiveram umas novidades meio ruins né Alguns jogos da Live Japonesa, que ficavam sempre gratuitos, saíram todos Agora hein, só temos o único aqui sobrevivente Live Japonesa, o Demol Demol e um outro né, que tem mais pra frente ali Mas os outros que vinham todo mês ali, o O Custom Quest, o Stake, o O The Blob 2, todos estão pagos agora Sempre ficavam gratuitos né Quem pegou, pegou né Mas vai que eles ficam gratuitos de novo no Mais pra frente no ano Mas o Demol continua aqui Demol é um clássico na Live né Aulas polêmicas, Demol Continuamos aqui, outra novidade bacana aqui na Live coreana O Dark Void, o Dark Void retornou na Gratuito aí, um jogo da Capcom, bem legalzinho Quem não pegou, pega, esse aqui vale a pena né Acho que é o melhor jogo da lista esse aqui, sem dúvidas O jogo tá na Retro aí, roda tanto no Xbox One Series E no próprio Atleta 60 né Quem não jogou, eu fui pro Geeker Esse aqui vale a pena, tô comendo Dark Void Continuando aqui na Live da Inglaterra Temos o Port Royale 3 Joguinho de management e de barcos Quem gosta do Tropico aí, dos jogos de gerenciamento Vai curtir esse jogo aí Já teve gratuito outras vezes né, continua aqui ainda Bem bonitinho o gráfico da água aqui do jogo Bacana Esse aqui eu não joguei, eu não posso dar pitaco Na Live coreana, Coreia do Sul Também temos o Sensibli World of Soccer Esse aqui continua gratuito pra todos Esse aqui não precisa de assinatura também Joguinho de futebolzinho aí, dos cabeçudinhos Caminismo Amétrico, tá 200G de Gamerscore né Você com amigo, dá pra fazer 100% tranquilo num buche aí Peguei aí também E outro também gratuito pra todos né E outro também gratuito pra todos né Continua na Live de Israel Esse aqui o Metal Slug 3, clássico Esse aqui é bonzinho também pra Pra estar na coleção aí A imagem não abre aqui nessa loja antiga, beleza Mas vocês já estão cansados de saber né O Ultimate, esse jogo sempre gratuito Metal Slug 3, clássico Peguem aí também Continuando aqui na Live da Inglaterra O MX Unleashed Outro jogo de motocross Vai entrar o da Gold né No dia 16 Mas peguem esse aqui do Xbox clássico aqui né Não tem conquista né Mas é só uma adição pra biblioteca hein Gratuito e na Live da Inglaterra Esse aqui precisa de Gold Economize 11 EURUS EURUS tá caríssimo né agora hein Na Live da Argentina Temos o Icaruga aqui O clássico do Dreamcast né Esse jogo é bom cara Eu tive o CD original do Dreamcast Esse joguinho né Sabe que eu tinha um console lá Até 2003, 2005 Quando você pegar o PS2 É um dos jogos mais aclamados do Dreamcast né Bom pra caramba Fizeram uma versão Live Arcade pro Transcentra E pra finalizar o vídeo aqui Temos o Exic HD Mais um Live Arcade do Transcentra Do Microsoft Studios Esse jogo se não me engano Ele ia ser tirado da loja Ele sempre foi gratuito na Live americana né Mas quem não pegou pegue aí Antes que ele saia né O 2 tá pago, 10 dólares Mas o primeiro é gratuito É um game bem relaxante Quem jogava aqueles Columns Columns né Aquele jogo antigo lá É uma boa edição pra vocês Bastante coisinha então galera É isso aí Então é isso aí galera Bastantes links aí Bastante coisas até diferentes né Resgatem todos Mandem pra biblioteca hein Dia 16 estamos aí novamente né Com a segunda quinzena Se tiver algo diferente das outras regiões Eu cito aí e gravo outro vídeo pra vocês E tamo junto aí galera As redes sociais estão do lado aí Se quiser manda uma mensagem na Live Me adiciona como amigo aí Vamos trocar ideia Vamos jogar junto Se esse vídeo foi útil pra você Diga aí abaixo nos comentários Manda pra um amigo aí Pra que não saiba desses jogos Pra fortalecer né E isso aí galera Resgatem tudo aí Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau